Olá galera do Bonsai, sou de Minas, vídeo 2, dando continuidade ao vídeo anterior da seriça foétida. Se você não viu o vídeo 1, vai estar no link da descrição do vídeo aí, o vídeo 1 que eu falo aí sobre a seriça foétida. Nesse vídeo eu vou dar continuidade falando sobre os segredinhos da seriça. Galera, muitas pessoas me mandam foto às vezes da seriça amarela, da seriça perdendo as folhas, da seriça perdendo galhos. Olha, tem um vilão que ataca muito a seriça e quase ninguém vê. Quase ninguém vê esse vilão porque a seriça, o tronco dela, quem cultiva, vê que ela tem um tronco aí branco, esbranquiçado. E ela tem uma coxonilha que ataca ela, uma coxonilha de carapaça. E ela é idêntica. Se você não olhar de pertinho, se você não tiver uma noção e olhar de pertinho ali, às vezes até usando uma lupa, você não consegue identificar que ela está com essa coxonilha. E elas se juntam muito na casca da seriça. E isso faz com que a seriça comece a amarelar, comece a perder as folhas, começam a perder alguns galhos, às vezes até perdem partes da planta, se a infestação estiver muito grande. Porque ela não é uma planta que a gente deixa só lá crescendo e nada vai atacá-la. Essa é uma das principais causas do amarelamento. Tirando as coisas que eu falei no vídeo anterior, que eu dei umas dicas importantes também sobre a seriça no vídeo anterior, não quero repetir aqui. Mas uma das principais causas é essa coxonilha que ataca a seriça, que é idêntica ao tronco. Então muitas vezes nós não identificamos esse tipo de praga na seriça. Mas, Diogo, como que eu vou saber se a minha seriça está ou não com essa coxonilha? Olha, a primeira coisa a ser feita é o seguinte. Nós podemos entrar com ações preventivas, tipo a minha planta está bem, está saudável, então eu vou fazer uma escovação no tronco, aplicar algum produto para poder prevenir. Ou então eu posso intervir. Se a sua seriça estiver amarela, perdendo folhas ou perdendo partes, a primeira coisa a fazer é, se o substrato estiver bem, se a rega estiver bem, é entrar com a escovinha de aço. Você vai pegar uma escovinha de aço, o que você vai fazer? Escovinha de aço, a minha está quebrada, mas trabalho tudo que tem, pessoal. Tem gente que fala, nossa, Diogo está rico fazendo gente. Dá uma olhada para você ver a escovinha. Brincadeira da praia. Então, o que acontece, pessoal? Principalmente, se a planta estiver aí no viveiro, no cantinho da casa, sem, vamos dizer assim, sem cuidados. Se ela estiver com o tronco feio, escuro, algumas partes ficam até pretas, já é, primeiro sinal, vamos dizer assim, de descuido, ou que vai, tem alguma coisa prejudicando. Então, com a minha escovinha de aço, eu vou escovar a minha planta. Vou tirar toda essa parte feia do tronco, vou escovar até o tronco ficar branquinho mesmo. Você pode fazer a experiência na sua seriça. E escovando com a escovinha de aço, ele vai ficar branco. Você vai estar limpando mesmo o tronco da seriça. Deixa eu ver se vai dar para vocês poderem ver a diferença, depois que a gente passa a escovinha, o quanto que fica branquinho o tronco. Ah, já deu para ver. De longe, já deu para ver. O quanto fica branquinho. Vou ter que até diminuir o brilho do celular, para vocês verem. Olha lá. Está vendo? Passei a escovinha, então ele fica branquinho. Então, com paciência, a gente vai escovar a nossa seriça. Todo o tronco da nossa seriça, para ela ficar branquinha. Isso vai fazer o quê? Vai retirar as coxonilhas que estão ali grudadas no tronco da seriça. Só que eu não fico só por aí. Após eu fazer essa escovada do tronco da seriça, eu vou entrar também com um inseticida. Nós vamos utilizar o inseticida Dimi. O inseticida Dimi é um ótimo inseticida para quem mexe com bonsai, para quem tem plantas aí, para poder estar pulverizando aí nas plantas. O inseticida Dimi, pessoal, é um inseticida de muito fácil acesso, né? Para a gente que mexe com plantas. Você encontra ele aí facilmente nas floriculturas, às vezes até em alguns supermercados, né? Outro inseticida bacana para a gente também que mexe com bonsai é o cautrime. Eu não procurei ali um vidrinho de inseticida Dimi, eu não achei. O cautrime também é um ótimo inseticida. E depois de fazer essa limpeza, eu não vou borrifar o inseticida, é somente nas folhas. Eu vou borrifar o inseticida no tronco. Diogo, mas a escovação somente por si só não vai ajudar? Vai ajudar. Mas para a gente sanar de uma vez o problema, a gente vai estar aplicando aí esse inseticida. Outra coisa também que ajuda a gente borrifar a cauda sufocáusca no tronco da seriça. Quando você for pulverizar a cauda sufocáusca nos seus juníperos, né? Na proporção de 20 ml por litro, pulveriza também por baixo ali, somente no tronco e ramos por baixo da seriça ali, que ajuda também a prevenir e a matar um pouco dessas coxonilhas. Mas a cauda sufocáusca não é tão eficaz quanto essa questão da escovação. A escovação e a aplicação do inseticida vai ser muito melhor para a gente poder estar aí resgatando a beleza da nossa seriça. A gente viu quanto essa aqui está amarelona. Essa seriça aqui, pessoal, ela é linda demais. É uma seriça do meu amigo Vandinho. Um abraço aí, Vandinho, para você. A gente cultiva essa planta aqui. Juntos, já tem bastante tempo aí, é o xodosão do meu amigo Vandinho. E eu estou usando ela como exemplo para poder mostrar para vocês uma planta sadia e a outra planta precisando de manutenção. E eu vou estar falando para vocês aqui uma outra coisa sobre a seriça que também deixa ela feia, que não vem ao caso assim ser somente a questão dessa coxonilha que dá no tronco agora que a gente vai falar neste momento. Vou tentar chegar pertinho aqui, pessoal, para poder mostrar. A seriça, ela é uma planta que produz muitas flores, né? E depois da floração, eu acho que assim não vai dar para ver direito. Depois da floração, ela fica sempre com essas coisinhas secas da folha depois que cai. A gente vê aqui nesses patamares que estão cheios dos pezinhos das flores que secaram. Estão vendo aqui nas ponteiras? Essa seriça, ela floresceu bastante. Algumas flores ainda estão por aqui. Então, o que que acontece, pessoal? Principalmente se for um bonsai pronto, já envasado, ele vai precisar bem mais dessa manutenção para que ele fique sempre verdinho e bonito, né? A gente vê a diferença na coloração das flores. Então, ela vai precisar aí desse tipo de manutenção. Quando ela estiver assim, com essas coisinhas secas, a gente precisa podar, tirar todas essas partes secas que as flores deixaram, né? Então, se a estrutura da planta já estiver definida, a gente vai cortar somente as ponteirinhas, né? Dessas partes secas, trazendo isso aqui para o entrenó desejado da onde eu vou querer a minha próxima brotação. Então, aqui está a minha folhinha, a minha flor seca está aqui. Vamos pôr esse raminho aqui, ó. Ele está saindo. Deixa eu pegar esse aqui, que está mais fácil para vocês verem. Esse aqui, ó. Toca a ponta seca da folha. Ele já está saindo fora da silhueta. Então, eu vou encurtar aqui, ó, três entrenós. Vou trazê-lo para trás, que com isso a próxima brotação já vai vir bifurcando. Mas se o broto já estiver na parte de dentro da minha planta, eu vou cortar no primeiro entrenó que eu consegui retirando esta parte seca da seriça que vocês estão vendo aqui, que as flores deixaram. Então, essa manutenção da retirada dessas flores secas da seriça é muito importante para manter o vigor e a brotação da mesma. Outra coisa também, quando a seriça se encontra nesse quadro de folhas secas, né? A gente vê que a seriça é uma planta que ramifica demais. Ela solta muitos e muitos ramos. Então, a limpeza dessa planta também é essencial. A gente vir aqui nesses patamares. Deixa eu abaixar um pouco o seu lugar aqui para tentar mostrar. E realizar essas limpezas. Depois da gente podar e diminuir, trazer os entrenós para trás, né? A gente limpar essas brotações que saem das bifurcações. Aí só a gente chegar aqui e ir tirando para trás tudo aquilo que não vai somar na minha planta. Eu gosto muito de deixar aí a minha planta com as bifurcações bem definidas. E vocês veem aqui, deixa eu até podar para poder mostrar para vocês. Essa parte, pessoal, do bonsai é muito difícil de eu tentar passar para vocês por vídeo. Eu fico contente se eu consigo tentar passar para vocês. Mas é meio complicado. A gente vê aqui neste ramo, ó. Vejam bem. A seriça cresceu dessa maneira. A gente vê que aqui nós temos um, temos dois ramos. Então, eu vou trazer para trás esse ramo. Se eu vou podar aqui, eu vou ficar com as duas bifurcações mais curtas, né? Poder. Fiquei com as duas bifurcações mais curtas. Aqui eu tenho a folhinha seca. Poder. Aqui eu não tenho uma folhinha seca, mas eu tenho um entrenó aqui. Então, poder. Olha para vocês verem, eu fiquei só com isso da minha seriça. Fazendo de conta que isso aqui esteja aqui. Então, essa limpeza que a gente faz no interior da seriça, deixando assim de maneira mais meticulosa todos os ramos que vão ser relevantes para a criação da minha estrutura, também vai ajudar a manter a minha planta sempre verde, com a ramificação mais limpa, né? E mais bonita. Fiz a limpeza na seriça, pessoal. Tive umas complicações e não deu para terminar o vídeo no dia. E eu estou terminando ele agora para mostrar para vocês. Fiz a limpeza do tronco. Vocês podem ver que o tronco dela agora está branquinho, bem diferente daquele tronco que a gente está vendo aí anteriormente nos vídeos. Fiz a limpeza no tronco. Vou aplicar, vou fazer agora primeiramente a limpeza da planta. Vou fazer algumas podas nela. Eu vou tirar a questão das flores, das flores secas. Eu mencionei para vocês também que a seriça, depois que acabam as flores, ficam essas partes secas das flores que também prejudicam a beleza da planta. E tira bem a estética aí da planta, fazendo com que a planta perca aí o seu verde esmeralda. Eu quero estar mostrando para vocês também algumas coisas na questão da condução, né? A gente está vendo aqui, ó, esse ramo. É interessante a gente pensar o que deixar, o que tirar na planta, né? No bonsai, sempre menos é mais. Então, é interessante a gente ficar com as coisas que vai ser relevantes para nós, né? Manter as bifurcações limpas. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, né? A gente está vendo esse patamar aqui. E aqui eu tenho um tronco, aqui, ó. Ele sai em forma de garfo junto com esses dois. Esse tronco eu vou retirar. Com o alicate e bola. Retirei essa parte aqui. A gente vê que com isso a gente ganhou este movimento da planta que desce e dá de subir um pouquinho. Agora, vou podar todas as ponteiras dessas que estão com flores. Na parte de cima aqui, eu já fiz uma limpeza antes de eu começar a fazer o vídeo. E agora, vamos passar a tesoura e finalizar o nosso vídeo. A limpeza aqui foi concluída, pessoal. Vocês podem ver que tirei bastante coisa dela. Deixei aquilo que vai ser relevante para mim. Algumas pessoas podem assim olhar e falar, nossa, o jogo acabou com a cereça. Isso aqui faz parte do procedimento de condução e para a revitalização da nossa planta. Em vídeos posteriores, eu vou estar mostrando para vocês o resultado disso aqui que a gente fez hoje. Eu tenho experiência de manejo com essa espécie. Faz bem tempo que eu cultivo essa espécie, então eu conheço bem ela. Agora, a gente vai entrar com a inseticida. Aqui, eu não tenho hoje a inseticida de hino, então eu vou estar utilizando o Caltrine. Também é um excelente inseticida para a gente utilizar para vocês que têm plantas em casa, que fazem bonsai. E a dosagem que eu estou usando aqui é 6 ml por litro de água. Coloquei o meu inseticida na bombinha e eu vou borrifar no tronco. Vou molhar aqui todo o meu tronco. Aqui não vai dar para a gente ver muito. Senão, eu vou esparramar veneno aqui no meu estúdio, entre aspas. Mas nós vamos molhar o tronco e a nossa planta não vai ficar no sol. Nós vamos fazer esse procedimento à tardezinha. Ou então, você faz esse procedimento e deixa a sua planta pelo menos umas 12 horas longe do sol. Para que não haja algum tipo de reação química e possa prejudicar a planta. Então, essas foram as dicas da ceriça. Eu espero poder voltar com mais dicas sobre a ceriça foética. Para vocês aí que possam ajudar vocês. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu joinha no vídeo. Compartilhe o vídeo aí, eu peço a vocês aí no Facebook. Manda um vídeo aí nos grupos de WhatsApp aí que vocês participam. Sobre bonsai, sobre plantas. Eu agradeço muito aí. Obrigado pela força. E até o próximo vídeo. 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 Amém.